salve rapaziada aqui quem fala é o mutunzinho, rapaziada é o seguinte é... tô fazendo ela o job, vou dar uma de arca de noé aqui tá alô arca de noé sério rapaziada, quem quiser contratar ela o job fica à vontade aí mano, se você tiver lenda 5 mano eu coloco você no mítico 4, papo reto irmão, aqui é papo reto mesmo vou dar uma de arca de noé, David Guetta aqui, tá ligado meu parceiro então rapaziada é o seguinte, primeiramente só tô zoando tá, só tenho que agradecer a Deus mano por tudo, por tudo mesmo aí, opa é um guerreiro meu parceiro pintou o teto aí ó, passou a areia fina, fez o teto aí do banheirinho que é o banheiro aqui, onde que eu faço as necessidades aqui, em vez de cagar no jogo eu cago aqui ó meu parceiro, tá ligado, tamo junto rapaziada essa lupa aqui é uma lupa que eu comprei na Netshoes, faz a maior cota que eu tenho ela ó, fiz a minha irmã pagou, colocou aqui, faz a minha irmã que pôs se liga meu parceiro, meu pai passou a areia fina e pintou ó tá ligado? então rapaziada, só tenho que agradecer a Deus, primeiramente e segundo a vocês eu tomei chapadão, tô tá tomando uma cerveja aqui porque, mano, tá ligado né, final é perfeito não entendeu? a minha internet tá dando uns problemas, eu tenho que pagar a internet também se você quiser me ajudar, já chama aí 19-992-281-3174 tá aqui os bagulho aqui ó os leites, meu parceiro, do café da manhã tava comendo uma linguiça aqui com meu pai que certo, uma cerveja tá dando uma cervejinha aqui, eu não falo pra mim não, eu falo mesmo tem umas bolachinhas aqui ó cafezinho da manhã tá ligado rapaziada, tamo junto ele já fez o quarto aqui ó, pintou aqui ó rapaziada, vocês podem ver aqui ó, tá ligado? então chama, filha, chama você quer ajudar o Mutunzinho na Lodiobe? chama aqui ó mano, eu lembro quando eu com meu pai veio aqui não tinha parede, não tinha nada não tinha nada eu lembro quando meu pai tava batendo uns caixotes pra pregar de ponta a ponta aqui, tá ligado? aqui ó, cadê? aqui ó, colocar o caixote de ponta a ponta pra encher aqui de cimenta, areia e pedra, tá ligado? fazer essa viga aqui ó o tamanho dessa viga, filho tá ligado rapaziada? então, tá comendo uma linguiça ali trocando um maior plaseamento aqui com meu pai eu tô igualzinho o Arco de Noé fala a verdade, filho ó Silo David Guetta então, tamo junto rapaziada mas eu tô brincando eu tô zoando com vocês, certo? e eu gosto muito do meu trabalho que é postar vídeo aí no YouTube se você estiver gostando já deixa o like se você é novo no canal que tá assistindo aí já se inscreve ativa a notificação tem que terminar meu quarto certo? terminar aqui ó rebocar o teto pra passar a areia fina e pintar esse aqui ó o meu travesseiro, filho ah isso aqui parece que eu mano, eu mastigo o meu travesseiro cada noob que cai no meu time é uma mastigada no travesseiro ó o ventiladorzinho ali porque o celular esquenta, né? tá ligado, mano o celular tem refrigerador mas não aguenta acho que já pifou então, rapaziada já deixa o likezão pega a visão, mano essa é a paisagem, velho sempre venho aqui e paro pra refletir tá ligado? e agradeço a Deus por tudo agradeço a Deus por ter vocês aí que me assistem e a nós tamo junto eu, mano nunca desista dos seus sonhos e dos seus objetivos ah, eu tenho um banheiro aqui pra terminar tá ligado? e beudo, filho falei pro meu papai compra lá um fardinho de brama lá pra nós tomar lá começamos a tomar e trocar ideia papo de família isso e aquilo assamos a linguiçinha comemos e é isso, rapaziada tamo junto um beijo a todos vocês muito obrigado de coração obrigado, Diegão Diegão Mutum se você quiser minha conta emprestada você pode jogar nela o Diegão já gastou mais de mil reais e dois mil reais na conta ele chega e fala Mutum tá aqui, ó tá aqui o Diegão o Hélito também o Anel eu sou ele mas ele é meu amigão também ele emprestou a CC aí pra eu ficar jogando aí certo obrigado a todos vocês aí do YouTube, mano tamo junto e eu tô parecendo uma arca de Noé filha ó David Guetta aquela lupinha humm a arca é velhudo tamo junto, rapaziada de coração é nóis tchau 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 Obrigado.